O IBGE começou a realizar o censo demográfico há três meses e, nesse período, já contou 136 milhões de pessoas, o que equivale a quase 64% de uma população estimada em 213 milhões de habitantes. Dados do terceiro balanço divulgado pelo Instituto revelam que, desde o início da operação, em 1º de agosto até o dia 31 de outubro, foram recenseados 136 milhões, 22 mil, 192 pessoas, em 47 milhões, 740 mil e 71 domicílios no país. Destas, 31,7% estavam na região nordeste, 38,4% no sudeste, 14% no sul, 8,9% no norte e 7% no centro-oeste do país. Ainda segundo o IBGE, o estado mais adiantado em termos de população recenseada até o final de outubro, Em relação à população estimada, é o Piauí, com taxa de 86%. Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas aparecem na sequência e também já superam a marca de 80% da população recenseada. Já o Mato Grosso é o estado com menor índice, 42,7%. É também a única unidade da federação que não recenseou ao menos metade da população. Considerando os números nacionais até o momento, 48 em cada 100 pessoas da população recenseada são homens e 52% mulheres. Outro destaque do terceiro balanço do Censo de 2022 é sobre a contagem de 1.230.778 indígenas e 1.09.778 quilombolas em todo o território nacional. Nesses três meses de trabalho, 2,33% dos domicílios se recusaram a responder, percentual que ainda deve ser reduzido até o final da operação. O IBGE está enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais. Em todo o país, o Instituto conta atualmente com cerca de 90.500 recenseadores em ação, metade do total de vagas disponíveis. O estado com maior déficit de recenseadores é o Mato Grosso. Da Rádio 2, Milena Abreu. Co- CVS... A CIDADE NO BRASIL